Vamos, galerinha, despedindo o Usher Family do Madara, então toma o Usher Family do Madara, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, e hoje vamos ter Boruto do Equipe, mano, duas horas, eu acho, então, mano, se vocês verem daqui uma hora, Boruto, vamos tentar bater 3 mil likes em uma hora nesse vídeo que eu solto o Boruto mais cedo, demorou, galera? Então, galera, deixem temas aí embaixo, sei lá, de Naruto, sei lá, a família do Shikamaru, a família do Gaara, a família do Rock Lee, deixem aí embaixo que o comentário mais votado vai ser o próximo Usher Family, demorou, galera? Então, beleza, espero que vocês cuidem e apoiem esse vídeo aí embaixo com o like favorito, hoje vamos ter mais dois vídeos além desse, então fiquem ligados aqui no canal, demorou? E é isso aí, galera, então, meu, fiquem com o vídeo, valeu, falhou e tchau! Eu, 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 eu morri, o que aconteceu naquela missão? Ei, moleque, quem, quem é você? Então você já acordou, então? Quem, quem, quem é você? Hum, você não sabe quem sou eu? Não, eu, eu tô morto, o que aconteceu comigo? Você quase morreu, foi por pouco. Mas, mas por que que eu não estou morto, eu tô vivo mesmo? Eu salvei você. Mas, mas por que você me salvaria? Você nem me conhece. Tenho objetivos pra você e você também é um Uchiha. Ah, você também é um Uchiha? Sou. Eu acho que não, você não é um Uchiha, eu não estaria na vila, eu nunca te vi lá na vila, você não é um Uchiha, eu vou embora daqui. Mangekill. Você tá vendo? Ah, você, 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 por que que seu xaringan é diferente do meu? Hahaha, é porque esse xaringan é mais forte que o outro, pois esse xaringan é despertado quando você vê uma tristeza muito grande, como eu vi a perda do meu amigo na minha frente. Ah, mas, 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 mas como assim? Por que que você me salvou? Só porque eu sou um Uchiha? E por que você não tá na vila de Konoha, eu nunca te vi lá? Hum, é porque eu fui banido de lá. Eu tive umas tretas com o Hashirama e acabei sendo banido de lá. Você tá doente? Eu estou passando mal Ainda não posso te dizer nada sobre isso Por que não? Não posso te dizer Mas você falou que tinha planos pra mim Por isso você me salvou? Sim Mas, 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 mas Você tá cuspindo sangue Meu Deus, eu vou embora daqui Eu não quero... Ah, eu peguei o seu sangue Eu vou embora daqui, eu não vou te seguir Não, 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 garoto Ai, meu Deus, que lugar esquisito é esse Que foi? Eu já falei, se você sair daqui, você não vai gostar de ver o que você vai ver Entendeu? O que que eu vou ver? Eu estou dizendo que você não vai gostar Ah, então você tá me chantageando pra mim não sair daqui? Não é uma chantagem É a verdade Bom, sabe? Eu tenho que voltar pro Cacaxi pra rir Eles são meus amigos Eu tenho que voltar pra eles Esquece eles Eu não posso esquecer eles Eles são meus amigos Eu tenho que te contar uma coisa O que? O meu plano Eu vou te contar meu plano Mas o que que eu tenho a ver com esse negócio do seu plano? Porque você vai me ajudar a fazer ele Porque eu sei disso Por que que você te ajudaria? Eu nem te conheço direito Você nem me falou o nome do seu nome ainda Somos luchihas Você tem que ajudar a gente Ai, como que é seu nome? Madara Madara? Madara Madara Eu já ouvi o seu nome em algum lugar Então Você tá vivo mesmo? Sim Mas você tá meio velho, hein? É, pois é Faz muito tempo, né? Que eu estou aqui Mas finalmente você vai poder me ajudar Com isso Ai, qual que é seu plano? Eu tô com medo desse seu plano Daqui a pouco, com certeza Eu não vou mais estar entre As pessoas desse mundo Eu vou morrer E você vai ter o objetivo no futuro De utilizar o jutsu Edo Tensei Você conhece? Não O que que esse jutsu faz? Esse jutsu É um jutsu pra reviver as pessoas Mas Isso é possível? Esse jutsu É possível? É claro que é possível Logo você saberá Então Ó Vou te contar O meu plano No futuro eu quero Realizar Um jutsu Com o meu Olho Que eu vou com certeza Despertar Quando eu acordar de novo Que se chama Sabe o que? Qual? Tsukiyone infinito Você conhece? Não O que isso faz? As pessoas desse mundo Vivem se guerreando Vivem lutando com as outras Se matando E eu quero Acabar com isso Quero fazer todo mundo Viver num sonho infinito E ninguém mais vai precisar Guerrear um com o outro Entendeu? Então o seu mundo É meio que um mundo De ilusões? Não é um mundo De ilusão É um mundo De sonhos Onde as pessoas Vão poder sonhar O seu próprio mundo Mas como você vai fazer isso? Você vai usar O meu Renengar Você vai Deixar as pessoas Num game jutsu infinito? É Por uma boa causa Entendeu? Não, não, não Isso é errado Não, não, não Você não vê a guerra Que teve? Não, não, não Mas eu não posso deixar isso Eu preciso voltar pra rir Pro Kakashi Eles são meus amigos Olha Eu tô falando pra você Que você não vai gostar De ver o que tem lá fora Não, não Eu preciso ver a rir No Kakashi Eu preciso ver a rir No Kakashi Eu preciso Nossa Por que eu passei pela porta? Esse é seu poder Mas como assim É meu poder? Você também consegue fazer isso? Eu sei Porque eu também Tenho o mesmo poder Não, não Mas eu preciso ver O rir no Kakashi Eu preciso ver O rir no Kakashi Eu tô falando pra você Garoto Você não vai gostar Do que ver Não, eu preciso ver Eu preciso falar Que eu tô vivo pra eles Eu preciso falar Que eu tô vivo pra eles Não, não, não Não, esse cara É muito esquisito Ele era muito esquisito O mesmo Não Não Não, não, não Não, não Não, não Por que? Por que o Kakashi Matou Por que? Por que? Kakashi O que que você matou aí? Por que que você matou aí? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Então O plano do Daquele cara Pode ser verdade Eu vou ajudar ele A qualquer custo Porque eu tenho que viver Com a rir para sempre Não, não Não, não Não, não Por que o Kakashi Faria isso com a rir Por que? Por que? Por que? Por que? Não, não Não, não Voltei Voltei O que foi? O que que tá acontecendo com você? Não, não Não é hora de você morrer ainda Não é hora Chegou a hora Não, não Não, não Óbito Olha pra mim óbito Olha pra mim O que foi? Vai chegar a hora Que você saberá Saberá o que? Saberá o que? Usar o Edotensei Pra me reviver Tudo bem? Não, não Não, não Até lá Você é meu pai Agora não morre Por favor Por favor Vou ficar sozinho A Rin morreu Siga o plano do Zetsu Não, não Por favor Não, não Não, não 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 A única pessoa que eu tinha na minha vida morreu também Não, não Não, não Isso não é possível Não, não Não, não Como que eu vou saber a hora de reviver ele? Não, não Não, não Não, não Isso não pode ser possível A única pessoa que tava comigo agora morreu também Eu não Não Eu não vou ver Eu não vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou explodir tudo isso daqui Não, primeiro a Rin Depois eu Eu vou chamar ele de pai Mas Ele foi meu pai Por muito pouco tempo Não Eu não vou perdoar todo mundo Eu tenho que fazer esse plano De reviver Todo mundo Ai, não 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 Eu nunca vou perdoar Ele por ter matado a Rin Eu vou acabar com todo mundo Ai, eu dou um amortizado Eu não vou perdoar a vila de Konoha Não, não, não Primeiro a Rin Depois o meu pai Que foi meu pai por tão pouco tempo Eu vou lá na vila Eu vou na vila Eu vou destruir ela inteira Eu vou destruir ela inteira Nem que seja a última coisa que eu faço Cadê aquela vila? Cadê? 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 Faz tempo que eu não vou pra aquela vila Eu quase morri Ninguém deu importância pra mim Nem o Kakashi Nem a Rin A Rin Ainda morreu Olha por cima Não, 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 não Cadê? Cadê aquela vila? Eu vou acabar com todo mundo Todo mundo que eles amam Um dia eu vou destruir essa vila inteira Ai, meu Deus do céu Cadê? Ai, é pro outro lado Que droga Ai Calma Eu tenho que ir lá Tenho que ir pra lá Eu tenho que destruir essa vila inteira Um dia Eu ainda vou reviver meu mestre A pessoa que me salvou da morte E ainda vou fazer aquele mundo de ilusão Onde as pessoas Elas vão Elas vão Ter tudo o que elas quiserem Eu vou viver pra sempre Feliz com a Rin Eu nunca vou perdoar o Kakashi Porque ele fez com a Rin Não, não, não Tô chegando já na Na vila Tô chegando já na vila Cadê? 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 Ah não, aqui tá A minha caja Cadê a vila? Tá ali na frente Tá ali na frente Tem que derrotar Tem que derrotar todo mundo Todos esses ninjas Eles não conseguem me Relar em mim agora Quero ver se eles vão conseguir Tô chegando Tô chegando, vila Tô chegando Eu vou destruir todo mundo Vou destruir um por um Nem que seja a última coisa que eu faça Que dia lindo Olha, olha o velhote Que não protegeu a Rin também Katu Katu Eu vou destruir você, seu velhote Mas que junto, seu fraco, garoto Eu vou destruir você, seu velhote Vem aqui Peraí, peraí Você é o óbito? Não, eu não sou mais o óbito Eu vou destruir todo mundo Eu vou fazer um mundo de ilusões Do meu mestre Madara Shidori Eu tô vendo alguma coisa estranha em você Não, eu vou destruir você Por que você não toma dano, velhote? Não Você foi um ninja muito ruim Nossa, velhote Eu senti a presença maligna que tinha em você Nossa, velhote Pra que tudo isso? Você tinha a intenção de matar o Kakashi Nossa, mano O velhote matou o Móvit Bom, galera Lembrando que o Rudolfan aqui É uma história meio que inventada por mim, tá? Porque segundo esses exercícios no anime Não ia ter a quarta guerra ninja, tá ligado? Várias coisas Mas, mano Eu que inventei, tá bom, galera? Antes que vocês falem que não aconteceu isso Beleza? Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse Rusar Family Se você gostou de saber, deixa o seu like Sobretudo aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Deixa aí embaixo o tema Que vocês podem fazer no próximo Rusar Family E também se inscreve no canal do Trevor Porque ele me ajuda em todos os vídeos de Boruto De Rusar Family Então se inscreve lá, beleza, galerinha? É nóis Então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí um like aí embaixo E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E vou